Boa tarde, são 17 horas do dia 9 de maio de 2015 Estamos aqui na BR-153, sentido norte Estamos aqui na cidade de Anápolis, em Goiás Pois é, rapaz, esse negócio é desse jeito mesmo Cadê o Cleito, o gordoidão lá? O cara ficou me azucrindo há um mês Pô, se passar em Anápolis, carne, cerveja e tal Vou estar te esperando, até ontem ele estava conversando comigo Fazendo esse barulho todo Agora estou aqui em Anápolis, mandando mensagem para o cara O cara nada, sumiu Armação mesmo, hein Ô Cleito, porra Se escapou, se escondeu legal, hein Ah, mas é desse jeito mesmo fazer o que, né Já vai chegando, quando está longe o pessoal fica fazendo firme Quando está perto a galera soma todo mundo Mas está bom Vamos deixar por isso mesmo Eu vou tocar até o Poço Mangueirão, galera Eu vou ficar por lá, viu Aí amanhã eu vou para Brasília Aqui no Poço Castelo Branco Aqui, normalmente eu paro por aqui Mas hoje não tem ninguém aí, rapaz O que eu vou fazer O amigozão do Griladão trabalha ali Tem um autocentro ali Uma loja de acessórios ali Ele vende as coisas dele ali Pois é, rapaz Estamos aqui em Anápolis Já estamos saindo Não apareceu ninguém, não Olha aqui, ó Uma cervejinha com a carninha Hoje já vem, hein Estou, deu até um Um revertério aqui por dentro Aqui agora Dentro de uma picanha bem passadinha Assim, ó Uma cerveja geladinha Ah Já vem demais, hein Deixa eu virar aqui Para ver se vocês verem um pouquinho Anápolis ali Está bem escondidinho Ele aqui é bem alto, hein, galera Um dos pontos mais altos que tem aí De Goiás aí Aqui tem uma das bases aéreas aí De Anápolis, né Saiá Que faz a proteção de Brasília Do Brasil todo aí, né Tem os caça Os aviões de guerra Ficam por aí A base deles é operacional aqui em Anápolis Acredito que é a base central do Brasil, né Da Força Aérea Brasileira Não sei bem como que é Mas é mais ou menos por aí Eu sei que tem um aeroporto grande aí Tem uma base aérea aí Da Força Armada aí Por aí mesmo Vou tocar até o Poço Mangueirão Que fica lá perto da Batiana De boa Aí eu vou parar lá Tomar um chupinho Comer uma carninha E daí amanhã de tarde eu saio pra Brasília De noitinha Quem não tiver muito trânsito e tal Ou segunda de madrugadinha, né Tô mexendo Lá embaixo tão fazendo um pedágio Rapaz, mas com obra de pedágio Faz rápido Meu pai Esse cara começa num dia No outro já tá quase pronto Nunca vi obra pra ser Sair tão rápida Igual obra de pedágio É jogo rápido, cara O papo de volta Tá tudo pronto Encanamento Saneamento básico Iluminação Olha que isso que é bonito, entendeu Vai lá e pretona Ai que tia bicho Bona merda Vai te embora Então essas obras de pedágio Rapaz, sai rapidinho Do papel Um instantinho Tá pronto Mas se fosse pra fazer um hospital Pro povo Pro colégio Ali Virava gerações Gerações E um ficava pronto Porque tudo que é trecho urbano É tudo arrebentado Asfalto, né Você anda nas rodovias Aí dependendo do lugar É boa Chega na área urbana Tá tudo estourado Alô galera Deixar um abraço aí pra vocês A galera aí de Anápolis Aí Não apareceu ninguém Mas vamos continuando aí Vamos embora Vamos pro trecho aí O negócio é ter que gastar dinheiro Pra comer hoje Porque Não deu muito certo o golpe não, viu Cheio de radar aqui também Tem que ficar de orelha e de um pé Aí tem que dar Você já O lucro da viagem vai na multa Se fizer multa aí Tem que pagar, viu A empresa não paga não E eu e do motorista O motorista tem que pagar De boa Tá calmo aqui hoje Esse trecho até Brasília Também não é muito bom andar de noite não, viu É perigoso aí galera Então os assaltos a caminhão aí Principalmente caminhão que leva cerveja Carrega aí não, bebe aí ó Essa região Esse trecho aqui até Brasília É Ficar esperto Não é muito bom não Valeu galera Um abraço Até depois